Fala rapaziada, tio Cláudio aqui, tô aqui no CW Studio com meu brother Bruno Santos e hoje a gente tem gravação de bateria e contrabaixo e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como é o processo de construção de produção musical, passagem de som de bateria, mexer em mesa analógica eu tenho certeza que quem é apaixonado por música vai curtir muito esse vídeo, certo? Segue o Phil aí, fica com a gente Olha só, só um mechadinho no botão Senão vai dar pra captar bem, mas é muito prazer isso aqui porque, olha isso, um pouquinho você mexe no produtor Ó, tá vendo aí? Você tira essa fraqueza, isso é chato Viu? Localizador analógico é Simplesmente divino E vamos continuar Então vamos agora pro 2 O que vocês tá vendo lá? A gente tá clipando, né? Os 6 E aqui dá uma baixadinha nele Uma nadal Aqui Aqui Coloca certo o input Esse tá certinho 14 E aí Deixa ele alto assim só pra gente ver o som Pelo enquanto Liga o equalizador Ó Viu? A gente vai ajustando E agora Vou fechar com mais Com um som de tambor mesmo Ó Codidador analógico é A benção de Deus Pra quem gosta Isso aqui é muito legal Pra quem não gosta é chato Não é passante Mas A gente vai vendo O som se desenvolver aqui Entrando os níveis ali Depois Esse é o último A gente vai acertar Tá vendo? Aqui já tá? Viu Viu Bruno Faz bom bucachitão aí Tô fazendo um videozinho Viu? A gente vai chegando lá Seguindo em frente Metade já passou Tô fazendo um videozinho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto